Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, me enjoei de esperar Eu cansei, de querer encontrar Uma volta somente em lugar Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, me enjoei de esperar Eu cansei, de querer encontrar Uma volta somente em lugar Um pouco, se me alegra o roubo Também andava assim Um vazio, deixou louca Fecha o pé dentro do roubo Mas não me diga a mim Abre o fio, abre o fio E o fio, que sei que você não sabe Que eu sempre te abenço Pra falar de uma feliz Quando as vezes só me encontrou Eu não vou, não vou Eu não vou, não vou Eu quero acompanhar Não vou, não vou, não vou Sou comigo, que uma noite não é uma hora que eu me contei Se você não gostar, não me esqueça e se você não gostar, não me esqueça e se você não gostar, não me esqueça Será que o seu mundo não esquece, que a manhã chega vai entrar Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você Eu tentei, e joei, e espero, e cansei, de querer encontrar o meu amor sobre o teu lugar Eu tentei, com todos, venha lhe dar o meu amor, que é a paz e eu, 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 a paz e eu. Eu me encerro, que você não sabe que você não vem, a paz e eu, 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 a paz e O mais claro, o mais claro, o mais claro, o mais claro. O mais claro, o mais claro, o mais claro, o mais claro.